Cozinhando o cheque! Estamos sozinhas, por quê? Porque o Lucas foi fazer um rolê Um procedimento que ele queria fazer, ele foi fazer E aí, a gente vai fazer o quê? Yakisoba Não sei por que que eu fazia yakisoba Por que tipo, a gente nem come yakisoba Não, você é burro cara, que loucura E aí E aí E aí E aí Então, a gente vai mostrar os ingredientes pra vocês. É porque é uma receita também que é muito fácil. Tranquila, né? É muito fácil, real. E acho que é legal você fazer um jantazinho, você tá com alguém, uma amiga. Eu vou falar, eu comia antigamente macarrão, quando eu comia molho shoyu, essas coisas. Eu comia muito yakisoba. E eu fazia essa receita. Ah, tá explicado. Entenderam, galerinha? Vamos aos ingredientes. Um quilo de peito de frango, ou carne, ou camarão, ou o que você desejar fazer no seu yakisoba. Macarrão para yakisoba, a quantidade que você for comer, tá bom? Assim a gente vai comer pouco. Molho shoyu, que você encontra no mercado mais próximo à sua casa. Mel da abelha, limão, sal rosa, pimentão, de todas as cores. Você pode também colocar repolho e cebola, mas eu não coloquei por causa da fesila. Pra ficar coloridinho. Ah, como se eu gostasse de pimentão, né? Vou pegar este macarrão, quebrar ao meio assim e levar a panela na água fervendo. Aparentemente teremos que colocar mais água, não é mesmo? Gente, o que acontece? Vou deixar o macarrão aqui. Eu botei só um fiozinho de azeite de oliva. Gente, azeite tá caro. Enquanto isso, vamos temperando já o frango aqui, botando um salzinho. Vai ser só salzinho mesmo. Como eu já tenho molho shoyu, vou botar o limão, né? O limão espremido, que eu sempre coloco. Vou cortando enquanto isso os nossos pimentões. Já estão lavadinhos, tá bom, gente? Gente, vocês vão ver, a receita é muito facilzinha de fazer, é ó. Gente, o melhor é que, tipo, o Lucas não tá aqui e aí a gente tá... Arrasando, tá? Estamos arrasando. Olha, ali tá o... Vou mostrar pra vocês. O pimentão. Essas sementes a gente não usa, tá? Ih! Aqui! Essa semente! Legal! E eu vou... Eu vou dar uma cozinha... Eu vou meio que, tipo... Dar uma... Fritadinha nele com isso aqui. E o temperão do franguinho. Ó, estão vendo ali? A semente a gente tira. Tiramos todas as sementes. Pelo amor de Deus, minha cara... Tô toda cargada já, gente. Tô tão bonitinha! Ó, aí a gente corta, assim. Eu nunca fiz o pimentão... Normalmente eu faço com muita cebola. Mas, gente, fica uma delícia, no fim das contas. Eu vou fazer isso agora com o pimentão. Eu vou botar ele aqui. Olha o macarrão, gente, como é que tá? Juntou todos os pimentões aqui. Tá dando uma fritadinha neles. Eita, gente! O macarrão já subiu. Tá quase pronto. Gente, o cheiro de miojo que é esse macarrão. Só o agosto. Só o agosto, galera. Isso aqui real virou um periáque. É um molho shoyu com... Molho shoyu com mel. É um mel. Eu já vou deixar aqui pra ficar bem o gostinho. Ai, o melhor é que a gente não sabe o que a gente tá fazendo na nossa vida. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, gente. O macarrão já tá perfeito. Vou ensinar a técnica pra vocês agora. Guarda. Pra ver quando o macarrão tá bom. Vai jogar na parede, meu Deus. Calma. Não tem nenhuma parede que grude. Vamos ver se nessa. Grudou! We can do it! Caiu. Gente, foi muito rápido de fazer o macarrão. E ele parece mesmo um miojo. Tá pulando, por quê? O que que vai rolar agora aqui? Trangueio. Agora vamos fazer o franguinho. Sabe o que que eu queria? Uma colherzinha melhor pra mexer o frango. Vê se tem ainda na segunda gaveta. Tem várias. Qual que tu quer? Isso não é uma colher, uma espátula. Normalmente, gente, eu pego uma panela gigantesca. E aí eu faço o frango já junto com isso aqui. Então... A gente já tem um pouquinho de frango. A gente já tem um pouquinho de frango com o frango, então... Ele mostra o frangozinho e tá esperando. É uma luta que saiu com o frango. Muito mais, seu chefe. Sinceramente, gente. Não sei como que eu não estou namorando. E esse casaco? Fala pra mim. E esse casaco, gente... Esse casaco eu comprei numa loja. Ele é mega confortável. Se chama NP Historic Frequencil no Brasil. Vamos deixar o link aqui na descrição pra quem quiser. Só pra quem quiser, que eles são nossos patrocinadores. Essa calça também é maravilhosa. Olha que não dá em mim. A maior vasilha que eu achei é a do controle remoto. Tudo errado. Gente, tá me dando vontade já aqui. Pra gente tá numa carinha boa. Que isso, hein, gente? Tá dando certo. E a gente vai comer nessas vasilhas, gente. Aiê! Gente... Mas deu até vontade, gente. Eu vou falar. Não é o que a Priscila a gente costuma comer. Porém, ficou bonito. Tá, dó. Nossa, ficou bonito real, tá? Tá bonito. Nossa, yakisoba. Deixa eu botar um suplemento verde. Vai enfiando a panela no yakisoba. Fazendo um vídeo bonitinho a panela dentro da parada. Será que veio aí, gente? Será que ficou bom? Você arrasa, né? Gente, e muito rápido. Vamos experimentar agora. Primeiro a gente tem que fazer uma foto. Perfeita. Gente, vamos experimentar. Agora é a hora da verdade. Pera aí. Vamos pegar aqui. Mata-chefes. Um pegador. Eita, na hora de smith. Gente, eu vou falar pra vocês. Bonito tá, né? Tô sentindo o cheiro de... Cara, isso aqui é miojo. Meu miojo com frango. Vai gostar. Gente, chocadíssima. Um monte de shoyu com mel também. Tem que é de cor. Vai ser, né? Diferente. É um choque. Calma que tá bem quente. Só isso? Comi mais. Nossa, ficou bom. Vai fazer, ó. Vai, vai. Dá um espadinho. Pera aí. Tô chocada com o molho shoyu com... Com mel, né? Ficou muito bom. Acho que temos uma janta. Acho que temos uma janta. Gente, eu tô muito chocada. Uma vez eu tava com alguém que me falou que o molho shoyu com mel virava teriyaki. Realmente. Nossa, temos uma janta. Coisas que a Priscila ama. Vamos citarizar. Tu vai comer mesmo? Vou comer. Tu gostou mesmo? Não. Gostei mesmo. Então é isso. Gente, se vocês fizerem uma receita super fácil e a pessoa vai achar que esse... Nossa, chique é uma chique. É, fez um yakisoba. Espero que vocês tenham gostado. Se você fizer nele também, gente. Se quiser inventar, comenta aqui embaixo se vocês já fizeram. Se vocês gostam, indiquem também outra receita pra gente fazer aqui pra vocês. E é isso, gente. Curte, compartilhe que a gente vai comer agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, meus amores. Curte, compartilhe e manda pra todo mundo. Beijo. A Zonara ali. Nossa, ficou bom mesmo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.